Você já deve ter ouvido a frase Bebê pra esquecer É um péssimo conselho Faz mal pra saúde e no fim a memória volta Junto com a ressaca O fato é que o Brasil conseguiu beber Até esquecer a história da caipirinha O mais famoso drink nacional Não tem origem conhecida Existem diferentes versões Diferentes hipóteses Algumas muito especulativas Mas a verdade mesmo, ninguém sabe A versão mais conhecida foi formulada Pelo historiador Luiz da Câmara Cascudo Na hipótese dele A caipirinha foi criada por fazendeiros latifundiários Na região de Piracicaba, no estado de São Paulo Isso já durante o século XIX Naquele contexto, a caipirinha é o que a elite local bebia Quando faltava o uísque e o vinho Que eram caros e importados Apesar de ter nascido nos salões dos ricos A caipirinha logo teria caído no gosto popular Porque os ingredientes eram baratos E estavam disponíveis em qualquer lugar do Brasil Essa versão faria da caipirinha um caso único Dentro da cultura popular brasileira Ao contrário da feijoada, do chorinho e de tantas outras coisas A caipirinha teria sido inventada por ricos E mais tarde teria sido assimilada pelas outras camadas da sociedade Na nossa história, o normal tem sido o contrário Veja o caso da feijoada É aí que entra uma segunda versão para a história da caipirinha Que foi divulgada pelo IBRAC Que é o Instituto Brasileiro da Cachaça Segundo a instituição, a história da caipirinha começa por volta de 1918 Também no interior do estado de São Paulo Nessa versão, a caipirinha surge como um remédio para a gripe espanhola Que era a doença mais aterradora daquela época Na receita original, o remédio caipirinha leva limão, alho e mel O álcool era acrescentado em todo o remédio caseiro Para acelerar os efeitos terapêuticos No caso da caipirinha, a cachaça cumpria essa função Quando alguém resolveu tirar o alho e colocar gelo Aí na céu-bebida que a gente conhece Aparentemente, essa origem é a mais conhecida e a menos contestada No exterior, ninguém fez mais pela divulgação da caipirinha Do que Tarsila do Amaral Consta que, morando em Paris, ela recebia convidados em casa Para comer feijoada, fumar cigarro de palha e, claro, beber caipirinha Há quem diga que a bebida foi, inclusive, batizada em homenagem a ela Porque ela era uma caipirinha assumida Até aqui, todas as versões para a origem da caipirinha Acreditam a invenção do drink aos moradores do interior de São Paulo Mas tem uma disputa aí Como explica Carlos Eduardo Cabral de Lima, do IBRAC, o Instituto Brasileiro da Cachaça Diz ele Uma das vertentes da história da caipirinha é defendida pelos moradores de Paraty No estado do Rio de Janeiro Em que os marinheiros e navegadores tomavam uma dose de cachaça misturada com suco de limão Para evitar o escorbuto Uma doença provocada pela falta de vitamina C Em alto mar, em meados de 1856 Todo mundo bebe, mas ninguém sabe de onde veio O fato é que a bebida quase perdeu o direito de ter o seu nome em tempos mais recentes Nos anos 90 Em 1995, na Associação Internacional de Bartenders Numa reunião, num congresso que houve no Canadá Um suíço resolveu fazer com que a bebida deles Que é o abacaxi com vodka Fosse reconhecida com o nome de caipirinha O nosso representante naquela ocasião Lá na Associação Internacional de Bartenders Questionou-se, não, caipirinha é um produto brasileiro Porém não havia uma lei que respaldasse isso Só em 2003 essa lei aconteceu E ele conseguiu finalmente que caipirinha estivesse entre os drinks Que a Associação Internacional de Bartenders reconhece como mundiais E tem mais, a caipirinha em 2010 foi eleito o drink da década E está hoje sendo reconhecida como um dos sete drinks mais vendidos no mundo É, desde 2003 o Brasil tem legislação específica para definir o que é e o que não é caipirinha Parece bobagem, mas foi só a partir desse decreto Que a caipirinha passou a ser reconhecida como um produto nacional Ou seja, o mundo reconheceu a caipirinha como parte da cultura brasileira Muito, muito antes do próprio Brasil fazer isso No Brasil, cerca de 40 mil mortes por acidentes de trânsito e 60 mil homicídios ocorrem por ano Como resultado do consumo de álcool O álcool é a substância psicoativa com maior consumo e dependência no país Não subestime os danos que o abuso do álcool pode causar O alcoolismo é uma doença séria e triste Desculpa se pareceu chato, mas a gente não pode ficar mostrando um monte de imagem de cachaça Sem lembrar você disso Valeu Tchau 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 Tchau